Eita, com a esquerda também vou cumprimentar Cumprimentar, cumprimentar com o pé direito Com a esquerda também vou cumprimentar Vou dar uma boquinha Um abraço e um ventinho E dançar uma boquinha E fular com a erinha Cumprimentar, cumprimentar com a mão direita Com a esquerda também vou cumprimentar Cumprimentar, cumprimentar com o pé direito Com o pé esquerdo também vou cumprimentar Vou dar uma boquinha Um abraço e um ventinho E dançar uma boquinha E fular com a erinha Cumprimentar, cumprimentar com a mão direita Com a esquerda também vou cumprimentar Com o pé direito E o pé esquerdo também vou cumprimentar Cumprimentar, cumprimentar com a mão direita Com a esquerda também vou cumprimentar Cumprimentar, cumprimentar com a mão direita Com a esquerda também vou cumprimentar Seu chefe também com a favor de gritar Vou botar uma cortina Um abraço e um pedinho E dançar uma rocina E pular um caraquinha, e pular um caraquinha É só um bagunça, uma bomba Uma bomba, uma bomba, uma bomba E a bomba não vem lá, não vem lá É só pra cantar É só pra cantar Vai dar a bomba Que as caixas, mas vão lidar E vou procurar meu primeiro pai, vou procurar meu primeiro pai. E vou procurar meu primeiro pai, vou procurar meu primeiro pai. E vou procurar meu primeiro pai, vou procurar meu primeiro pai.